Deu Altiva Mas trazia na face a tristeza de quem diz adeus E na boca um louco desejo de pedir perdão Não deixei que ela visse também no meu triste olhar Que o meu coração te pedia pra ficar Se agora a porta se abrisse e eu visse quem me abandonou Dessa vez entre nós haveria perdão, palavra que faltou Mas eu sei que ela não vai voltar para a minha infelicidade Sendo assim só me reta de chorar a dor da saudade Se agora a porta se abrisse e eu visse quem me abandonou Dessa vez entre nós haveria perdão, palavra que faltou Mas eu sei que ela não vai voltar para a minha infelicidade Sendo assim só me reta de chorar a dor da saudade